E depois do encontro com representantes russos no Itamaraty, o vice-presidente da República, Michel Temer, disse que as negociações com o governo da Rússia sobre a importação da carne brasileira estão avançando. O ministro Mendes Ribeiro tratou da questão hoje de manhã até com o pessoal da Rússia, da área, e eles já estão tratando de, digamos, não existe mais aquele embargo definitivo. Então o que acontece está restringido por enquanto a três estados brasileiros e acho que a tendência, pelo que me disse o Mendes, é exatamente daqui a pouquíssimo tempo acabar, inclusive, em relação a esses estados.